Olá, eu sou Marcelo Barbosa da Clarity Treinamentos. Hoje nós vamos falar sobre os top 5 problemas encontrados em cabeamento estruturado, especificamente em cabos de par trançado. A ideia é falar dos principais problemas que eu encontro quando vou fazer vistorias em obras de cabeamento estruturado. Não necessariamente são os 5 piores problemas, nem necessariamente na ordem que eles são piores ou melhores, ou mais frequentes ou menos frequentes, mas eu tentei colocar em alguma ordem com relação à frequência com que encontro esses problemas. Antes de você continuar a assistir o vídeo, dá uma olhada na área de comentários, coloque ali nos seus comentários quais são os problemas que você mais encontra em obras de cabeamento estruturado. E depois, quando eu falar os 5 problemas que eu mais encontro, coloque lá nos comentários se você concorda, se você não concorda, e se você tem outros problemas que encontre com frequência. Vamos então ao top 5. Quinto problema que eu mais encontro é um cabeamento em par trançado com comprimento excessivo. O que seria isso? Um canal de par trançado com mais de 100 metros de comprimento. Isso é claro que não se encontra em todos os pontos, mas em alguns deles. Isso significa o que? Um projeto que não foi muito bem feito. Não viram com antecedência que o caminho do cabo vai levar mais de 100 metros, já contando com os patch cords, entre o rack e a estação de trabalho. E um cabo com mais de 100 metros vai levar a problemas de alta atenuação. Para baixa velocidade ou telefonia, isso não é problema. Mas para alta velocidade, isso vai ser um problemão. Pode ser que na alta velocidade nem funcione, ou o switch tem que diminuir a velocidade, em vez de 1 giga vai trabalhar 100 mega, em vez de 100 mega trabalhar 10 megabits. Geralmente, um projeto mal feito faz com que não haja racks posicionados corretamente ou em quantidade suficiente, e aí acaba ficando um ponto ou outro mais longe mesmo. Quarto problema, rack desorganizado. Você vê principalmente patch cords mal colocados, parece uma macarronada caindo pela frente dos racks, no lado, na lateral, atrás. Isso traz vários problemas. Primeiro, que fica muito difícil fazer qualquer tipo de manobra, fazer qualquer tipo de ativação, desativação de ponto, porque corre o risco de você pegar o cabo errado. Fica difícil de você ver a identificação das portas dos equipamentos, porta de patch panel, a própria identificação dos patch cords fica comprometida. Você pode realmente conectar ou desconectar algo errado. Além disso, tem a questão do peso dos cabos. Se eles não estão corretamente suportados por algum guia horizontal ou vertical, o próprio peso vai fazer com que a porta do equipamento, seja patch panel ou switch, se danifique com o tempo. E isso é muito ruim. E além disso, tem o problema do sobreaquecimento dos equipamentos eletrônicos. Se eu tenho muitos cabos caídos na frente dos equipamentos ou atrás, vai dificultar o fluxo de ar que vai refrigerar esses equipamentos. Então, eles vão sobreaquecer, vai diminuir a vida útil deles e você vai acabar tendo que compensar isso aumentando a potência do ar-condicionado, gastando mais energia com isso e nem sempre resolvendo o problema. Como é que a gente conserta isso? Colocando guias horizontais e verticais no rack, suficientes para organizar todos os cabos, todos os patch cords que eu instalar ali. Terceiro problema. Identificação. Identificação dos cabos, patch cords, patch panels, portas de equipamentos e racks. Isso principalmente acontece nos cabos. Você vai lançar os cabos e, antes de lançar os cabos, teria que colocar uma etiqueta, nem que seja provisória, para você poder identificar esse cabo e saber, quando ele chegar na outra ponta, qual é o número do cabo para colocar na porta correta do equipamento, do patch panel. E muitas vezes isso não acontece. Quando é que a gente vai descobrir isso? Quando vai ativar os pontos ou testar os pontos. Aí você coloca o patch cord para ativação na porta, que deveria ser a correta, e o ponto não sobe, o link não sobe. Aí você vai ver a identificação dos cabos estava errada, foi conectorizado errado no patch panel, e aí vai ter um tempão de retrabalho para identificar aquele cabo, colocar a nova etiqueta, ou trocar a posição do cabo para conseguir testar, ou efetivamente ativar o cabo. Enquanto isso, o seu usuário fica ali parado, ou então você não entrega a obra, você não recebe a sua parcela final. Geralmente a parcela final só acontece quando você entregou a obra toda testada. Segundo problema, dos que eu mais encontro na obra. Na hora de você preparar o cabo e terminar o cabo de uma tomada ou de um patch panel, decapa demais, ou então destrança demais, na hora de fazer a conectorização. Isso é um problema sério, principalmente na questão da conectorização. Então, você destrançar demais, você vai diminuir o desempenho, aumentar a chance de ruídos, do tipo cross-talk no cabeamento, e fatalmente quando você for testar, você vai ter erros de next. Se você não testar corretamente, você vai entregar a obra com esses erros, e aí a velocidade da rede pode cair, ou até mesmo o link não subir. Isso acontece quando você não faz a conectorização, não faz a preparação do cabo, conforme as recomendações, os requisitos dos fabricantes, e nem segue as recomendações das normas. De cara, a norma já recomenda que eu destrança no máximo 13mm de um cabo que é K5E ou superior. E todo fabricante também coloca nos seus manuais de instalação qual o jeito correto para decapar e conectorizar os cabos em cada um dos seus produtos. Se você não faz isso, você vai incorrer em problemas de desempenho do seu cabeamento. O decapamento excessivo em si não é um grande problema, ele não vai causar um problema de desempenho pelo fato do cabo estar decapado demais. Mas, por estar muito decapado, vai expor o trançamento e com o tempo o trançamento vai começar a se desfazer, os pares vão começar a encostar uns nos outros e isso vai levar ao destrançamento ou aumento no cross-talk, o que é ruim também. Então, sempre siga as instruções do fabricante e as instruções de instalação das normas. E o problema número 1 que eu encontro nas obras. Vamos ver se você concorda. Se você concordar ou não, comenta aqui no vídeo para eu saber se você tem essa mesma percepção, se você encontra esses mesmos problemas. Problema número 1 é pinagem. A pessoa que vai fazer a conectorização não conectoriza na pinagem A ou B como definido na norma e como definido também pelos próprios fabricantes dos componentes de cabeamento. Se você não conhece a pinagem A ou B, você vai fazer qualquer uma das pinagens, você vai embaralhar os pares e aí vai dar erros de pinagem, fios trocados, pares trocados, o link não sobe. Ou então, você acaba fazendo A numa ponta, B na outra. É comum quando equipes diferentes fazem um lado do cabeamento e outro lado e não combinam qual vai ser a pinagem. Vai dar par trocado também. Vai ser problema na hora da certificação. Outro problema de pinagem é você usar uma ferramenta de impacto ruim. Você tem uma ferramenta de baixa qualidade. Na hora de você terminar os pinos, o fio não encosta até o fim no contato e descer. Você pensa que está tudo certo. A pinagem, se está com a sequência correta, na hora de testar, você vai ter um ou mais pinos abertos. E aí, retrabalho até identificar qual lado do cabo está com o pino aberto, abrir e refazer novamente. E se a ferramenta não for boa, corre o risco de continuar aberto o pino. Outra coisa que acontece com o problema de pinagem, que a gente vê muitas vezes, não é nem a ferramenta ruim e nem que a pessoa não saiba qual é a sequência correta. Às vezes, a obra é feita de noite em condições que não tem iluminação boa, porque a obra ainda não acabou, não tem, às vezes, iluminação elétrica suficiente, está escuro, as pessoas confundem as cores e acabam conectorizando com as cores erradas. E isso vai acabar fazendo um problema de pinagem que eu só vou perceber no final quando for certificar a obra. Aí vou levar mais tempo para entregar essa obra. Ou então, se eu não fizer o teste, o cliente é que vai descobrir isso quando for ativar os seus equipamentos. Então é isso. Foram os top 5 problemas que eu geralmente encontro nas obras com o cabeamento estruturado. E aí, você concorda com esses 5 problemas? Tem outros para adicionar? Comenta aqui na área de comentários embaixo do vídeo. E, se gostou, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal, dá um like e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!